E aí pessoal, tudo bem? Vocês não tem noção, eu tô há muito tempo na faculdade. Tá bem difícil de acabar. Eu tô há tanto tempo na faculdade que tem colega que começou o curso comigo e hoje já tá me dando aula. Quando eu entrei na faculdade, faltavam 4 anos pra eu me formar. Hoje faltam 7. Tem alguma conta aqui que não tá fechando aí. A galera me encontra de boa, feliz, sorrindo, e aí me faz a seguinte pergunta. E a faculdade, terminou? Tu sai do ensino médio e pensa, foi faculdade, agora eu vou viver um American Pie. E o máximo que tu consegue viver é um, sei lá, casos de família. Quando tem trabalho em grupo, ei, trabalho em grupo a treta é briga feia, trabalho em grupo é. No começo eu fazia faculdade porque eu queria ter uma profissão, ir pro mercado de trabalho, me destacar. E hoje eu faço mais mesmo é pra ter uma cadeia confortável. Brincadeira, a gente sabe que fazer faculdade e se formar é bem mais que isso. E eu vou me formar, tenho fé, glória a Deus. E quando tu tem 20 dias pra entregar o trabalho, o que que isso significa? Que tu tem 19 pra descansar. Sempre pensa, ah não, dessa vez vai ser diferente, vou fazer o trabalho amanhã e vou ficar tranquilo. Aí um dia antes de entregar o trabalho é aquele desespero total. No tempo da escola, o primeiro que terminava a prova... Essa aí sabe tudo, hein? Terminou rapidão a prova. Na faculdade, o primeiro que termina a prova... Eita, essa aí não sabe porra nenhuma, terminou a prova rapidão. Tem aquele momento que tu sabe que tu deve, precisa, tem a obrigação, necessita, o débito, a dívida, carece estudar. Mas o teu cérebro rebola, samba, teima, insiste, pirra, se amarra, se nega a aceitar. Aí tu fala pra ti mesmo, não, que isso, eu vou estudar, agora eu vou estudar. Mas qualquer coisa nesse momento é mais interessante. Caraca, velho, olha que interessante a forma como aquela mosca se movimenta. Mas na real mesmo eu estudo. Eu estudo uma hora e faço uma pausa de seis meses. Não, mas a gente sabe que é importante estudar. Mas não muito, não dá vontade de chorar também, porque... Estranha essa de mim. Falar pra vocês aqui que eu me dei conta que o WhatsApp e o Facebook, eles atrapalham demais nos meus estudos. Por isso, eu tomei uma decisão. Eu vou parar de estudar. Óbvio que é brincadeira, pelo amor de Deus. Eu vou seguir firme, até porque agora falta pouco. Pelo amor de Deus, eu vou me formar. Não, pelo amor de Deus, eu vou. Eu vou. Não, mas a gente sabe que é importante estudar. Até porque a gente sabe o quanto é importante o curso superior. Não só pela profissão, ou porque tu pode ganhar um pouco mais por isso. Faculdade te abre a mente, abre portas e te faz ver um mundo incrível. Valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.